A invasão, tivemos algumas invasões, tivemos a invasão de um menininho. Ele ia sendo retirado, o menininho ia sendo retirado, você vê a cara de decepção dessa pequena criança, e o Neymar o coloca no colo. Pra delírio da torcida, o Neymar pega o menininho e é a imagem. O sorriso do menino traduz tudo, diz tudo. Podemos dizer que... Os jogadores jogam o menininho pra cima, uma noite inesquecível pra esse menininho. Mas, vai, é só vale ali. Sim. Fotografia, ele ganhou a noite, obviamente ganhou a noite, mas ele não pode invadir o campo, né? É, é uma criança, mas não pode. Agora, a atitude do Neymar, ele fez três gols, foi eleito o melhor jogador em campo, mas acho que essa foi a grande atitude dele na noite, né? É criança, ele teve carinho, teve afeto, cuidado com a criança, enfim, achei muito legal.